Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. Nós começamos esta edição falando do Pai Sandu, que após o rebaixamento, o torcedor ficou um pouco amargo, né, com essa questão do Pai Sandu ser rebaixado e quem sofreu, quem conheceu toda essa amargura foi o repórter Breno Raiol. O torcedor do Remo começou a semana preocupado com o Pai Sandu. Ele queria deixar bem decorado o caixão do maior rival. Realmente estava difícil encontrar bicolores. O final de semana foi terrível. A Curuzu estava lotada, mas ser goleado pelo Atlético Goianiense por 5x2 estava fora dos planos. Foi uma tragédia, tá entendendo? Um time como o Pai Sandu cair para a Série C. Série C é time fraco. Um monte de perna de pau, jogadores que nem estrearam, nem chegaram a jogar, só comendo e bebendo e dormindo, recebendo seu salário sem fazer nada. Quem apostou alguma coisa tinha que cumprir o prometido. O torcedor subiu no carrinho, entrou no caixão com a camisa do Pai Sandu e se fingiu de morto. Os amigos remistas providenciaram a decoração, com jambu, cebola, limão e tomate. Assim, seguiu o cortejo e ele recebeu as homenagens. Joga na mareca, joga na mareca e está perdendo um de bola. Estou chorando. Essa é a viúva negra aqui. Ainda são remistas. Levante a bochecha. Morreu, morreu do lado de 16 parentes dele. 16 mil parentes dele lá da sala de morrer. Estão fazendo enterro ali, né? Bem, bem, lá na frente ali. Aí estão fazendo enterro lá. Agora tu já viu múmia que está há 14 anos querendo uma série subir para a série B. 14 anos, enterrar morto. Foi uma temporada terrível para os dois maiores clubes do futebol paraense no campeonato brasileiro. Remo e Pai Sandu lutando contra o rebaixamento. O Leão evitou a série D com muita dificuldade. Já o Pai Sandu foi rebaixado, depois de quatro anos disputando a segunda divisão. Em 2019, eles voltam a se encontrar em uma competição nacional. É, é o lugar dele, né, rapaz? Os dois tem que se casar. É, dois casais, rapaz. Não adianta. Um sair do lado. É, é xodó. Vai e vem de novo. Amor antigo. Amor antigo. Não tem jeito, amigo. Depois do rebaixamento do Papão para a série C, a diretoria Bicolor confirmou a permanência do técnico João Brigatti para a temporada 2019. Ontem nós perguntamos através do globoesporte.com.pa se o torcedor do Pai Sandu concordava ou não com essa decisão. Vamos ao resultado? 79,36% aprovaram a permanência do Brigatti e apenas 20,64% foram contra. Muito obrigado a todos que participaram. Aqui com a gente, Carlos Ferreira. Tudo bem, Ferreira? Tudo. O que você achou aí dessa permanência do Brigatti? A torcida concordou. Eu vou falar sobre a permanência do Brigatti, mas eu preciso antes falar dessa reportagem da irreverência com os torcedores do Remo e do Pai Sandu. É isso que mantém acesa a chama. Você viu uma temporada tão ruim em que o Remo fugiu da série D por pouco e o Pai Sandu acabou caindo para a série C e isso rende essa festa toda. Essa irreverência, essa manifestação tão bem humorada é algo que alimenta essa rivalidade da melhor forma que deve ocorrer. Isso é a verdadeira rivalidade tocada dessa maneira. O fracasso do Pai Sandu sendo encarado pelos torcedores do Pai Sandu levado na esportivos do Remo tirando sarro seria a mesma coisa numa situação inversa. Tem que ter. As torcidas aqui, elas torcem, são felizes de qualquer jeito, ou pelo que o seu time faz de bom ou pelo que o adversário faz de ruim. São torcidas que torcem por elas próprias. Então, você tem essa chama acesa sempre. E no caso do Pai Sandu, segue o João Brigatti. O Pai Sandu dá continuidade com o João Brigatti porque tem uma dificuldade imensa e sabe que vai ter para formar o seu elenco para 2019, numa circunstância que agora é completamente diferente porque há um enxugamento da folha salarial, o poder de investimento caiu e o tempo de contrato também cai. Antes o Pai Sandu oferecia contrato por um ano todo, agora só pode oferecer contrato até setembro. Então, o clube busca a segurança de ter um profissional que conhece a realidade local e que conhece o clube, que o clube conhece, que o clube confia para ter o elenco dentro de um perfil definido de jogadores compromissados com a causa do clube. Enfim, o Pai Sandu definiu um perfil e viu no Brigatti o homem de confiança para iniciar esse projeto. Agora tem novidade também no rival, no Remo, né? Pois é, o Remo tem novidade para valer porque hoje pela manhã o clube anunciou duas contratações dos jogadores que o Remo pretende ter, dos dez importados que o Remo pretende ter. para dois mil e dezenove, o Geovane, de vermelho, vem do Globo, do Rio Grande do Norte e o de amarelo aí é Robson, volante, vem do Ipiranga de Erestim, jogou ano passado e este ano também no América de Natal. Então, Geovane, lateral direito, Robson, volante, contratados pelo clube do Remo, o Remo que também confirma a volta do Debeco, havia pendências para se resolverem, tudo foi resolvido e o jogador confirma o retorno para o Leão Azul para dois mil e dezenove. O Fernandes não, o Fernandes viria, mas não houve definição no acordo final, então o Fernandes não volta, mas o Debeco vem sim. Ok. Muito obrigado, Ferreira, pelas informações. Ok. Agora o assunto é Parazão da Pelada. Uma reunião ontem definiu que haverá uma nova partida entre Flamenguinho dos Jurunas e Botafogo do Atalaia, será no dia 8 de dezembro. No último sábado, as duas equipes disputaram uma das semifinais e o jogo ficou em 1 a 1 no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis. Por falta de iluminação, as cobranças acabaram suspensas. Agora se prepare, você vai conhecer a história de um paraense, o Lucas, de apenas 13 anos, campeão de atletismo e motivo de orgulho para a escola estadual Barão de Rio Branco. O som da máquina de braile não chega nem perto do barulho que o dono dela está fazendo. Alguém aqui conhece o Lucas? Sim! Ele é famoso aqui na escola, é? Sim! Ele é estudioso também? Sim! O Lucas, de 13 anos, virou a sensação da escola estadual Barão do Rio Branco, no bairro de Nazaré. É uma celebridade aqui, então? É. Qualquer lugar que você for da escola, vai estar o nome dele. Para entender o motivo de tanta fama, bastava olhar para o pescoço dele. Quem é o cara do momento aqui na escola? Lucas. Por quê? Para as medalhas, cara. Depois de sair, ele foi para São Paulo, ficou mais famoso do que as notas. Até me surpreendeu que eu não consigo chegar a esse nível não, cara. O garoto é cego e conquistou três medalhas de ouro no atletismo das Paralimpíadas Escolares Brasileiras. Competição que foi realizada em São Paulo, na segunda-feira. É a medalha de ouro que eu ganhei na corrida de 60 metros, na quarta-feira, lá em São Paulo. E essa é a outra medalha de ouro que eu ganhei na corrida de 150 metros, também lá em São Paulo, na quinta-feira. E essa é a medalha de ouro que eu ganhei na sexta-feira, corrida de 800 metros. Primeiros lugares que encheram de orgulho os colegas de classe. Afinal, eles também têm uma parcela de contribuição aí. Quando o Lucas está longe, a galera segura a onda para ele. Quando ele não está, a gente copia para ele. Aí quem copia é a Andriane, a Iris também copia para ele. Aí a gente entrega para a coordenadora, para ela dar para a mãe dele e para passar em Brasileira. E além da Dona Maria do Carmo passar tudo em Brasile, ela tem outro papel fundamental na vida do garoto. É uma das principais incentivadoras. Está sempre ao lado, desde a escola até os treinamentos. Eu faço tudo por ele. Então eu estou muito feliz de ver onde o meu filho está. Ele está muito bem. E aí eu sou a mãezona dele, a avó, o pai, fã dele. Eu já sou o fã número um dele, tá? O Lucas conheceu o atletismo em 2016, com o objetivo de estimular os movimentos físicos. E na busca por uma melhora na qualidade de vida, a treinadora viu no garoto um grande talento para as pistas. O Lucas, desde o início, a gente percebeu um grande talento nele. Uma facilidade de aprender movimento, uma facilidade de se deslocar. E faz 2016 que ele começou a praticar, mas assim, espaçadamente. O ano passado a gente começou a fazer um trabalho que ele fez 12 anos, que é uma idade da maturação muscular, mais de aperfeiçoamento, que ele continuou esse ano e teve um excelente resultado lá na Paralimpídea Escolar Brasileiro. Com muito orgulho para todos nós do Pará. Desempenho que promete se repetir por um longo tempo, seja no esporte ou nos estudos. Motivação e dedicação não vão faltar para o Lucas. Vamos falar para mim, qual é o teu sonho, Lucas? Seguir a carreira de atleta, participar de uma Olimpíada e também ser um professor de matemática. Olimpíada 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 Tchau.